Bom pessoal, vou fazer uma demonstração sobre um dos projetos que eu lancei recentemente na PlayStory Onde se reúne vários materiais de jogo de damas em um único aplicativo Vocês vão perceber que é bem interessante, porque você vai ter aí na palma da sua mão E poder carregar aí no celular vários projetos de jogo de damas Então funciona da seguinte forma, eu vou abrir aqui o aplicativo O Mega Base Teórica Aí vocês vão perceber que tem vários materiais aqui, tem o curso de treinamento de cálculo Já vou mostrar, ele funciona num tabuleiro virtual, certo? Já vou mostrar aqui Então tem a metodologia russa e ucraniana, tem treinamento tático 2.0 Que também é uma metodologia utilizada pelos professores russos e ucranianos E tem coleções também aqui, coleção com os melhores livros sobre táticas, sobre combinações, sacrifícios, contra golpes Aqui embaixo tem também a coleção com os melhores livros de finais Aí tem super combinações, combinações nas aberturas Tem partida selecionada dos campeões brasileiros, dos campeões mundiais Enfim, é um excelente material que você pode ter aí na palma da sua mão, certo? Mas como funciona, então vou abrir aqui, a gente pode abrir de duas formas Eu posso navegar, abrir aqui por qualquer um desses aqui Eu vou abrir, por exemplo, a coleção de livros sobre táticas Então vou clicar aqui, acesse agora Então vou descer aqui para escolher um dos livros para abrir São vários aqui, certo? São dezenas de livros São livros selecionados Eu vou pegar um que é bem famoso aqui, que é o Antologia de Combinações Só para vocês verem como funciona lá no aplicativo É no tabuleiro virtual Então, você pode inverter as cores aqui, clicando nesse botão Certo? Tem um Auto Play Quando você clica, ele vai reproduzir os lances em animação, né? De forma automática Mas tem também a opção, eu vou pausar aqui, ó Para você utilizar os botões para avançar e voltar aqui, ó Botão da esquerda volta Botão da direita avança E se eu quiser escolher uma outra combinação É só descer aqui, ó E aqui tem centenas de combinações, entendeu? Então posso clicar aqui E aí vai vir uma nova composição, entendeu? Um novo exercício Agora, se eu quiser escolher um outro livro Aí eu clico aqui nessa gaveta de navegação Tem aqueles três traços lá em cima, né? E volto aqui para a coleção de livros sobre táticas Aí aqui eu vou descer e escolher o livro que eu quiser abrir lá no aplicativo Entendeu? Se eu quiser abrir o livro sobre finais Posso clicar novamente aqui nos três traços No canto superior esquerdo Abrir a gaveta de navegação E clicar aqui, ó Coleção de livros sobre finais Então eu vou descer aqui Então eu vou descer aqui Do mara média Aqui, ó Acesse agora E vai acontecer a mesma coisa Eu vou abrir aquele aplicativo E de forma que eu tenho aqui embaixo Eu passo descendo aqui, ó Posso escolher qualquer outro final Para poder aprender as técnicas de arremates Posso avançar aqui, ó Certo? E eu vou escolher aqui o curso treinamento de cálculo Eu vou lá na gaveta de navegação Procurar aqui Curso treinamento de cálculo É esse aqui, o terceiro Pronto Então eu vou descendo aqui E aqui eu vou escolher qual módulo Que eu quero acessar Tem o básico 1 Básico 2 e 3 Intermediário 1 Intermediário 2 Avançado 1 E avançado 2 E aqui embaixo ainda tem uns bônus, certo? Então eu vou acessar aqui O intermediário 2 Para fazer a demonstração Está aqui, ó Intermediário 1 2 E vai acontecer isso aí, ó Posso escolher da mesma forma Clico aqui E vai aparecer aí os exercícios Onde as brancas jogam e ganham, entendeu? Aqui, ó Agora eu vou novamente aqui na gaveta de navegação E aqui embaixo Perceba que tem aqui, ó Campeões Brasileiros Clico aqui E aí vai aparecer Todos os campeões brasileiros De 1967 A 2019 Certo? Então tem aqui, ó Loival França Lélio O último lá Acho que é o Alan Eagle É, é isso Então eu clico aqui Acesse agora E aí eu vou poder acompanhar os jogos do Alan Eagle Entendeu? Aqui eu posso clicar aqui E aqui eu vou avançando os lances Posso avançar e voltar Vamos ver aqui os jogos dos grandes mestres mundiais Os campeões mundiais Aqui embaixo Campeões mundiais O Chivaspa, né? O Kandarov, o Daskov, o Vigma O Kuperman Da mesma forma É só clicar Acesse agora Que ele vai Abrir esse tabuleiro virtual Para que a gente Reproduza a parte de animação Entendeu? Então realmente é bem interessante E aí Para você obter o acesso a esse aplicativo Basta você acessar o link Que eu vou deixar na descrição desse vídeo Ou simplesmente clicar também aqui Porque tem a Play Store Você pode ir lá direto na Play Store E pesquisar por Damas Ciências Eu vou colocar aqui Damas Ciências Damas Ciências Vai direto lá para Todos os aplicativos Que eu publiquei recentemente Vai ter campeonatos brasileiros Campeonatos mundiais Tem eles individuais também De forma gratuita E esse Mega Base Que eu estou fazendo a demonstração Ele tem um valor Relativamente simbólico Do ponto de vista Da dimensão do conteúdo Mas de forma que você pode Baixar alguns gratuito Entendeu? Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Um forte abraço E até a próxima